A CIDADE NO BRASIL E a outros incomodaram também Foram perseguidos e caluniados Taxados como loucos, mas não recuaram Mesmo sofrendo, suportaram a dor E não deixaram de pregar o amor Não se calaram diante das afrontas Não se curvaram diante do inimigo Mas prosseguiram pelo poder do amor São anos de histórias sofridas, escritas por Deus São homens valentes e mulheres de orações São vasos escolhidos a serviço do rei Pessoas tementes que viveram o poder do Senhor Experimentaram em suas vidas o Espírito Santo Presente em todo o tempo Nas assembleias de Deus São anos de histórias sofridas, escritas por Deus São homens valentes e mulheres de orações São vasos escolhidos a serviço do rei Pessoas tementes, escritas por Deus Pessoas tementes que viveram o poder do Senhor Experimentaram em suas vidas o Espírito Santo Pronto, presente em todo o tempo Nas assembleias de Deus De Deus Amém Amém Amém